Diário de Santa Faustina Parágrafos 1330 e 1331 Ó como é bom fazer o retiro junto ao dulcíssimo coração do meu Deus E sou num deserto com meu esposo, ninguém me perturba no doce diálogo com ele Jesus, vós mesmo vos dignastes por o fundamento para a construção da minha santidade Porque a minha colaboração não foi muita Quanto à indiferença no uso das criaturas e na sua escolha Vós me ajudastes, Senhor, porque o meu coração é fraco por si mesmo E por isso vos pedi, meu Mestre, que não levásseis em consideração a dor do meu coração Mas cortásseis tudo aquilo que me pudesse deter no caminho do amor Não vos entendia, Senhor, nos momentos de sofrimento Quando estáveis realizando vossa obra na minha alma Mas hoje vos compreendo e me alegro com a liberdade do Espírito O próprio Jesus velou para que nenhuma paixão dominasse o meu coração Conheci de que perigos me tirou E por isso não tem limites a minha gratidão para com o meu Deus Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós